E agora o E-Gol na Memória está de volta com os melhores confrontos do fim de semana no Brasileirão. No domingo tem duelo de tricolores no Monubi, São Paulo e Fluminense, duas equipes que não fazem boa campanha, né? É por isso que escolhemos relembrar duas goleadas pra ver se traz bons fluidos aos dois times, né? 15 de setembro de 2002, Luiz Fabiano serviu o Kaká que marcou o segundo. Regis, depois da confusão, aumentou pro tricolor paulista, 3 a 0. A defesa do Flu não se entendia e Zé Carlos deu um passe de presente pra Leandro aumentar. Luiz Fabiano marcou duas vezes e definiu o placar, São Paulo 6, Fluminense 0. Antepenúltima rodada do campeonato de 2010, Arena Barueri. O Fluminense precisava da vitória pra ficar próximo do título brasileiro. Carlinhos juntou e Rogério Sênis palmou. Na cobrança sairia o primeiro gol do Fluminense. Conca, tem cruzamento, vem a bola pra ela, pro gol! O zagueiro artilheiro, 1, número 3, 1, Fluminense 0, São Paulo. O Fluminense tá na briga pelo título. Segundo tempo e o São Paulo que ainda tinha chances de classificação pra Libertadores empatou. Lucas Gaúcho, número 39! Ele adora fazer gol de letra... Xandão derrubou o Fred e foi expulso. No ataque, Carlinhos fez boa jogada e... O bolão pro Conca, pra esquerdo... Gol! Gol do Fluminense! Conca! O Flo queria mais, Conca chutou de fora da área. O Rogério defendeu, Fred! Gol! Na marca dos 32 minutos desse segundo tempo. Fluminense, 1, 2, 3, São Paulo, 1. O tricolor carioca faria mais um com o melhor jogador em campo. Com o capé esquerdo na palma! Gol! 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 Marca o segundo dele, 1, 4 do tricolor carioca! Final Fluminense rumo ao título 4, São Paulo, fora da Libertadores 1.